E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, hein? Olha só, eu vou informar aqui pra vocês o seguinte, o nosso Instagram, ele foi hackeado, tá? O Instagram foi hackeado aqui do nosso canal, tá? Da oficina. E venho aqui pedir pra vocês, pra tomarem cuidado com alguma mensagem que possam estar colocando. Já vi que eles estão colocando mensagens, assim, pras pessoas fazerem empréstimos, tá? Então, cuidado com esse Instagram que foi hackeado, né? ThiagoMossBR E a gente vai trocar o nome do nosso canal e também vamos fazer um novo Instagram, tá ok? Então, já peço esse apelo aqui, né? Se inscreve no nosso canal e também no nosso Instagram novo. Vou colocar aqui o Instagram antigo, para que vocês não venham se inscrever, até denunciar também. E vou colocar o Instagram novo, para que vocês venham nos acompanhar também no Instagram. Tudo novo, vai ser tudo novo agora, tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!